Dirigiu? Não beba! Bebeu? Não dirija! Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar, o golzinho passou embaixo e a moto foi atrás, o corpinho atrasado também era eficaz, ele foi passando a fonte mostrando como é que faz. Passa o botão, passa a motinha, quero ver você passar, tudo parte da fominha. Passa o botão, passa a motinha, quero ver você passar, tudo parte da fominha, quero ver você passar, tudo parte da fominha, quero ver você passar.